Hello, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Izmi, do estúdio Izmi, e hoje eu vim começar mais um vlog. Hoje, gente, na verdade, eu vim do futuro. Hoje já é quarta-feira, mas eu fui editar esse vídeo pra liberar e eu vi que eu excluí, porque eu tô quase sem memória no celular, e eu excluí a introdução desse vídeo, então eu só vim dar um oi mesmo começar esse vídeo. E esse vlog começa no sábado, então, bora pro sábado. Sábado, gente, com vídeo de sacola, hein? Eu acabei de gravar o vídeo da sacola, então ficaram assim as duas, ó, ela ficou bem grandona, ficou aqui, ó, o tamanho de um A4 inteirinho. Aí, o fundo que eu falei pra vocês, ó, que eu tinha mudado, ele ficou com esse fundo inteirinho, tá vendo? Amassei ali, ó, na hora de pegar, mas ele ficou com o fundo inteirinho, ó, sem emenda no fundo. E a outra sacola, que é feita com cartolina, ó, ela também ficou bem grandona, ó. Então, eu espero que seja isso que vocês estavam me pedindo, né, nos comentários. Ah, e pra quem me perguntou, eu tenho, da minha máquina de corte, eu tenho essa daqui, ó, que é uma Cricut Maker, né? Então, ela é assim, ó, é uma máquina americana, ela é bem bonita, na verdade, eu fiquei em dúvida entre comprar essa silhuete, essa foi minha primeira máquina, e eu acabei comprando ela, porque eu sou apegada na estética, e eu acho ela bem mais bonita que a silhuete. E o vinco dela não é aquele vinco de picote, é um vinco sem corte, sabe? O vinco dela é feito com essa ferramenta aqui, ó, então ela não corta na hora do vinco, ela só faz o risquinho. Então, por isso que eu optei por essa daqui, é a Cricut Maker. E eu também, depois eu comprei uma ousa pra me dar uma produção maior, porque essa daqui, ela é linda, mas ela é muito devagar, entendeu? Então, assim, ela não é tão rápida. Então, eu comprei essa daqui, ó, gente, desculpa a bagunça, mas tá uma zona aqui, e eu não tenho armário. Aqui no escritório, então, ó, a bagunçona que fica ali em cima da mesa. Aí, depois eu comprei uma banner cut, ó, essa aqui é a light, tem banner cuts menores, que são aquelas de mesa, tipo aquela Cricut, a silhuete, que ela é pequena, mas eu comprei essa aqui, que é grande, ó, é uma banner cut light, se eu não me engano, e eu gosto muito dela, é uma máquina muito boa, ela é bem rápida. Agora, pra hoje ainda, eu tenho que fazer alguns testes de cor, porque eu tenho que cortar alguns adesivos personalizados, mas os adesivos que eu tenho que cortar personalizados, eu não precisei desenvolver a arte, já me mandaram a arte pronta, então, eu só vou fazer o teste de cor, então, toda vez que eu recebo um pedido de personalizado, alguma coisa assim, eu sempre faço o teste de cor, quando tem a logo da pessoa, a pessoa me manda a arte, eu preciso fazer o teste de cor. Então, eu imprimo várias vezes a mesma arte no papel que eu, no final, né, no papel que eu vou usar, e eu vou comparando com a logo e vou ajustando a cor. Então, eu vou fazer isso hoje ainda, talvez eu não corte hoje, porque eu tenho um compromisso agora à tarde, mas eu quero deixar todos os testes de cor prontos, pra segunda-feira eu só cortar. E também eu tenho que fazer duas artes pra mandar pro cliente pra ver se aprova, né, fazer os ajustes certinho. Então, é isso, sabe, não tem tanta coisa pra mim fazer, a casa já tá limpa, mas faltam esses pouquinhas coisas que eu tenho que fazer hoje. E, segundo, aqui eu tô fazendo alguns lacres, ó, esse daqui é o pedido da Ana Clara e da Stephanie. Então, aqui são alguns adesivos de coraçãozinho, né, uns detalhezinhos, ó. E aqui são alguns lacres pra tipo artesanato, né, e produtos feitos à mão, ó. Eu não sei exatamente o que ela faz, mas é produtos feitos à mão. Aqui tem quase 300 lacres, ela pediu todos no preto. Aí, aqui, eu já preparei pra finalizar os cartões do Tiago, então, ó, tem bastante cartão. Acho que aqui tem 200 cartões, se não me engano, mas depois eu vou imprimir mais. Mas, por enquanto, eu vou liberar esses 200 cartões pra ele. E eu já fiz o teste de cor daqueles personalizados que eu fiz o teste de impressão sábado. E daqui a pouquinho eu vou liberar já pra imprimir e pra cortar também. Hoje, gente, tava, assim, com um tempo meio de chuva e tal, então, hoje eu não fui no correio, porque aí o Tiago ficou com o carro. Mas eu vou amanhã, amanhã eu vou. E aí, eu já entrego todos os pedidinhos que eu tenho que entregar, que vieram da Shopping. Olha o que acabou de chegar! O Guairos. Olha, eles são assim, ó, eu comprei aquele bronze, tá vendo? Eu comprei o bronze e aí eu comprei 10 unidades pra mim testar, porque eu nunca usei esse tamanho. Esse daqui é de uma polegada. E aí, ele veio assim, ó, com papelão, com plástico bolho, ele veio bem embalado e dentro daqueles pacotes de plástico, sabe? De correio mesmo. Aí, eu comprei esse daqui pra testar. Eu comprei lá na Shopping. Eu também comprei o branco, mas ele ainda não chegou. Eu olhei a previsão dele lá pelo aplicativo e já saiu pra entrega. Então, eu acredito que vai chegar amanhã. Então, eu já vou ver, já de finalizar, né, o vídeo da agenda pra postar logo pra vocês. Mas é bem lindo, né, esse daqui. Agora, eu vou ver se eu vou usar esse daqui, é o branco. Olha que lindo! Eu vou deixar o link desse daqui lá aqui na descrição do vídeo, se alguém quiser. Se alguém se interessar por essa cor, ó, bem linda. Eu tô cortando os lacres adesivos aqui nessa máquina de corte maior. E eu não sei o que aconteceu hoje. Hoje, eu não consegui regular, calibrar a janela direito, sabe? Então, eu tô tendo que cortar folha por folha, ó. Porque se eu corto duas de uma vez, ela dá um deslocamentinho assim e fica um pouquinho torto. Então, eu tô colocando folha por folha. Mas essa base aqui, ó, de corte, eu tenho duas. Então, eu tenho outra aqui, ó, que eu fico revezando, sabe? Então, enquanto eu tô cortando uma, eu coloco outra aqui. Daí, quando essa aqui vem pra máquina ou a outra, eu troco a folha pra ficar um pouco mais rápido. Mas, geralmente, eu corto duas folhas por base. Mas, hoje, eu não consegui regular. Não sei porquê, eu não consegui regular a calibragem da máquina direito. Daí, eu tô tendo que colocar folha por folha. Hoje já é terça-feira. Eu coloquei alguns adesivos ali pra cortar, junto do que eu tenho aqui na minha cidade mesmo. Então, deixa eu lançar pra vocês. Então, aqui, ó, eu tenho alguns adesivos de 3cm cortando. Esses aqui são do Mundo Doce. Eles são os adesivos que ela me pediu pra colocar em trufas, sabe? Então, são adesivos personalizados. Então, estão aqui cortando. Ela me pediu 100 adesivos desse. Então, essa é a última folha que eu tô cortando. O resto já tá cortadinho. E eu vou só embalar alguns pedidos que eu cortei ontem. E eu tenho mais, acho que, dois pra produzir hoje ainda. Cortados. Eles ficaram assim, ó. Bem certinho. Aí, eu tirei já o papelzinho daqui do meio, né? A sobrinha, pra ver se estão todos cortados bem certinho. Se não ficou com defeito em nenhum. E aí, agora, esse daqui eu vou embalar já, porque eu quero levar pra ela agora à tarde. Mundo Doce Mundo Doce Acabei de voltar dos correios. Eu fui bem rapidinho, só fui no correio e passei no mercado, mas bem rápido. Então, agora eu preciso finalizar algumas artes pra aprovação. Então, eu preciso mandar pro cliente. Eu tenho alguns orçamentos pra fazer também. Eu tenho alguns adesivos, ó, que eu fiz e eu preciso colocar lá no site. Eu preciso finalizar os cartões do Thiago. E eu preciso ver de finalizar o vídeo da agenda. O vídeo da agenda, não sei se eu consigo terminar hoje. Porque tá começando a ficar escuro. Eu não sei se só com as ringlets a imagem vai ficar boa. Talvez eu termine de gravar ele amanhã. Mas é isso. Agora, vambora, né? Aqui eu já tô imprimindo o pedidinho da Camila, ó. Ela fez um pedido no vinil semi-transparente. Daí, ela me pediu pra juntar dois adesivos que eu já tinha. Então, eu tenho um adesivo lá na minha loja, que é essa bordinha aqui com esse coraçãozinho escrito Cheguei dentro. E um outro que ele é escrito Feito com Amor com os raminhos em volta. E aí, ela pediu pra mim misturar os dois. Pegar a bordinha simples e colocar o Feito com Amor dentro. Daí, ele ficou assim, ó. Daí, eu vou fazer agora pra mandar amanhã pra ela. Ó, ele solta um pozinho, tá vendo? Se eu não tirar isso aqui antes de mexer nele, o meu escritório vira pro pô. Então, eu pego um pincelzinho assim, ó, tipo de maquiagem. Só que ele é bem molinho, ó. Pra não riscar o vinil. Daí, eu limpo assim, ó. Faço, tipo, eu varro mesmo o pozinho. E depois que eu vou tirar ele aqui da base e tirar o plastiquinho que sobra. Então, agora eu tô terminando de cortar esses adesivos aqui. Faltou bem pouquinho. Pra terminar, eu já terminei de cortar todos os cartões do Thiago, ó. Ficaram 200 cartões aqui. Eu vou entregar pra ele levar amanhã, já, esse daqui. Que aí é uma coisa a menos, né? E hoje eu só vou liberar o teste de cor daquelas artes que eu falei que eu ia fazer e já aprovaram a arte. Então, já liberaram pra mim fazer o teste de cor. Agora eu vou liberar agora. Só que eu só vou cortar amanhã já. Porque agora já tá meio tarde. É oito e meia. E agora eu vou parar pra jantar. Então, eu vou encerrar por aqui por hoje. Só vou terminar esses adesivos e aí eu paro. Hoje já é quarta-feira. Hoje já é. Só que hoje é 7 de setembro. Eu não me toquei que hoje era feriado. Eu até falei pra uma cliente que eu iria enviar os pedidos dela hoje. E eu não lembrei que hoje era feriado nem ela. Porque ela não falou nada. Ela falou, ah, então tá. Então, tipo, eu vou avisar ela, né? Que só amanhã mesmo. E aí, hoje, então, como eu vou trabalhar só a parte da manhã. Porque eu não lembrei que hoje era feriado. O Thiago combinou de fazer alguma coisa com os amigos nossos agora à tarde. E eu não pensei nisso. Então, agora de manhã, o que eu pensei? E como eu já adiantei os testes de cor ontem dos adesivos dos clientes. Então, o que eu pensei? De fazer o vídeo da agenda. Porque, ó, eu acho que vai ficar bonito o vídeo da agenda com o bronze mesmo, ó. E o branco não chegou. Ali tá o aviso pra mim que o pedido saiu pra entrega, mas não chega. Eu não sei quando vai chegar. Então, eu acho que eu já vou adiantar isso aqui mesmo, do jeito que tá. E aí, eu acho que agora de manhã eu vou gravar esse vídeo pra vocês. E aí, amanhã, ou hoje à noite eu já consigo deixar cortando. E aí, quando eu for sair, eu deixo cortando os cartões que eu não preciso escutar muito aqui. Que não tem tanto perigo de enroscar na impressora, sabe? Eu deixo cortando os cartões de agrescimento na impressora. E vou, e quando eu voltar, eu tento adiantar alguma coisa ainda hoje. Então, é isso. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Ontem, quando eu fui levar nos Correios, os adesivos da Elisa, lá do Mundo Doce. Olha isso aqui. É verdade, ela sempre pede adesivo comigo. E aí, de vez em quando, eu peço. Ela faz trufa, ela faz bombom. Gente, é uma delícia. E aí, eu comprei dela um saborzinho indicado de trufa. Na verdade, deu quase elas por elas, né? Quase o valor que ela tinha que me pagar. E ficou o valor das trufas. Então, a gente quase praticamente fez uma troca. Ops. Mas, gente, olha que capricho, que coisa mais fofa. Eu vou... Vai me salvar, porque eu tô com uma vontade esse dia de comer um docinho. Eu vou comer isso aqui, isso que eu tenho que dividir com o Thiago, né? Porque ele já viu. Então, vai me salvar muito. Mas é sobre isso, gente. É sobre você apoiar quem te apoia, sabe? É sobre você olhar e ajudar quem tá te ajudando também. Ela é uma querida, ela é uma fofa. Ela sempre me recomenda, sabe? Eu já tive clientes por causa dela, então ela é muito maravilhosa. Então, tá aqui, gente. Eu vou deixar o arroba dela aqui. Quem quiser seguir ela, eu vou deixar o arroba dela aqui. Ah, e outra coisa. Eu só quero deixar uma reflexão no ar, assim. Ontem, à noite, bem no finalzinho da tarde, comecinho da noite, meu pai me mandou uma mensagem. Me mandou... Meu pai, praticamente todo dia, um dia sim, um dia não, ele me manda um vídeo, um vídeo, aqueles shorts, ou algum vídeo de TikTok, meu pai é moderno, gente. Com alguma mensagem, ou é política, ou é alguma coisa de bichinho. Mas ontem, ele mandou um trechinho de um shorts daquele Leandro Carnal. Ele é um professor filósofo e ele é muito maravilhoso. Eu adoro ouvir as coisas dele. E era uma reflexão sobre o seguinte. Por que a gente sempre guarda o que é melhor pro outro? A gente sempre guarda as melhores roupas pra ver a outra pessoa, às vezes pra visitar pessoas e ver pessoas que a gente nem conhece. Por que a gente guarda a melhor louça só pra visita e durante a semana, né, quando tá só a família ali da casa, a gente usa o que tá mais desgastadinho, o que tá mais, né, o que não é tão bonito. Por que a gente guarda sempre o que é melhor, o que a gente considera melhor pra outra pessoa? Se a melhor companhia tem que ser a nossa, se as melhores coisas, teoricamente, deveriam ser pra gente, né? Porque a gente tem que cuidar muito da gente. Então, eu fiquei pensando, eu falei, caramba, e é verdade, né? Tem muita coisa que a gente guarda e, às vezes, aquela coisa especial que a gente guarda pra momentos especiais e esse momento especial demora muito tempo pra chegar. Ou é um momento especial que é muito uma vez e a gente acaba não aproveitando aquela coisa. Claro que quando a gente vai receber pessoas, quando a gente vai visitar pessoas, a gente tem que se cuidar, a gente tem que ter o cuidado, porque é um carinho com a outra pessoa também. Mas por que a gente não tem isso com a gente mesmo? E é verdade, eu falei, caramba, é muito louco, né, assim, você parar pra pensar. Que, às vezes, a gente se deixa um pouco de lado, sabe? E é uma coisa que eu comecei a muito fazer. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar aqui em casa, porque o meu escritório era na minha casa, né, um quarto aqui na minha casa que tava sobrando. Eu ficava com roupa, qualquer roupa, eu não me arrumava, eu simplesmente acordava, escovava o dente, tomava um café e vinha, sabe? E aquilo começou a fazer mal pra minha autoestima, assim, porque a gente vai deixando de se perceber, a gente vai deixando de se ver, assim. Pra muita gente pode ser um capricho, mas eu gosto. Não vou falar que eu faço isso todos os dias, mas eu procuro me cuidar. Por exemplo, todos os dias de manhã, eu tento, pelo menos, passar um coetivo, sabe? Como o meu olho, assim, ó, é gordinho, eu passo uma sombrinha de leve. Eu tento me cuidar, porque quando eu trabalhava fora, eu tinha esse cuidado. E por que que quando eu vou fazer pra mim... Gente, tem dia que eu nem saio de casa, tem dia que eu fico só eu e minha cachorra aqui em casa o dia inteiro. E o Thiago eu vejo na hora do almoço e à noite só, e uma vez de manhã. E por que que eu não vou me cuidar pra quando eu vou me olhar no espelho e eu não me ver bem, sabe? Não ficar com cara de cansada. Por que que eu não faria isso pra mim mesma? Então o Thiago até ficou, nossa, tá se arrumando. Eu falava assim, Thiago, mas é pra mim, sabe? Não é porque eu vou receber ninguém, não é porque eu vou sair. É pra mim mesma, assim, sabe? É pra mim e pra ele me ver bem, sabe? É pra isso, então... Eu acho que a gente tem que ter autoestima. Claro, gente, que acima de tudo é autoconhecimento, entendeu? Porque pra algumas pessoas isso não tem importância, sabe? Tem que ter o autoconhecimento pra entender o que tem valor pra você. Porque cada um é alguma coisa diferente. Tem gente que não se importa com estética, tem gente que se importa com outras coisas. Tem gente que se importa mais em cuidar da casa. Tem gente que se importa, sabe? Com a parte mais intelectual, tem gente que se importa mais com estética. Então, assim, e não tem certo, não tem errado. Cada um tem o seu. Então, eu acho... Eu fico aí a reflexão pra vocês, porque ontem eu fiquei pensando sobre isso. E vambora, né, gente? Eu tenho coisa pra fazer. Quando eu falo que eu faço deste de cor, é tipo isso aqui, ó. Então, eu imprimo a mesma arte, ó, algumas vezes. E essas são as configurações básicas que já tem pré-pronta na impressora, né? Que é da impressora. Então, eu vou lá e imprimo. Aí que eu imprimi duas vezes, uma em cima da outra, tá? Que desconsidera. E aí, depois, eu comparo com a imagem que eu tenho no celular, que a pessoa me mandou. E eu olho qual se aproxima mais. Tá vendo que aqui o azul tá mais escuro. Aqui o azul tá mais claro, mais royal. Aqui ele tá... Então, dá uma diferencinha de cor, assim. Aí eu comparo, eu vejo qual se aproxima mais. Por exemplo, se ele tiver não tão azul, tivesse um pouquinho mais esverdeado, vamos supor, tá? Eu teria que pegar essa imagem e aumentar a saturação do amarelo, pra dar um pouquinho mais de verde. E assim, eu vou mexendo a imagem até chegar na cor da logo certa do cliente. Então, depois que eu comecei a fazer isso, eu nunca mais tive reclamação de cor. Na verdade, reclamação de cor eu tive uma vez. Um dos primeiros adesivos que eu fiz de uma cliente que me mandou. Eu tirei foto, aproximei o máximo da cor, né? Da pessoa. Mandei pra ela. Ela falou, não, tá bom assim. Quando ela chegou, ela me deu uma avaliação na Shopee de 5 estrelas. Aí eu escrevi embaixo, muito obrigada. E aí ela foi, colocou uma estrela só e falou que tava horrível, não tinha gostado e nananana. Enfim, aí depois que eu comecei a fazer isso aqui, aí por isso que eu tive a maior preocupação de melhorar, sabe? Porque quando a gente recebe mais crítica, a gente tem que melhorar, né? Então, eu comecei a fazer isso aqui. E olha aqui, gente. Às vezes tem cor que demora muito pra chegar. Isso assim, sabe? Então, é tudo pra conseguir chegar na cor certinha do cliente. Então, eu tenho que fazer esse teste de cor. Quando é personalizado, eu não consigo pular essa etapa. A única, assim, se for uma preta e branca, eu já tenho uma configuração básica. Mas se for colorida, não tem como. Eu tenho que fazer todo esse processo antes. Bom, gente. Eu já vou encerrar esse vídeo por aqui, porque ele tá ficando muito longo. Eu já tô quase sem memória nesse celular. Então, beijo. Tchau. Tchau. Tchau.